Sejam bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que está rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Lamentável, Sabrina Sato perderá seu programa na Record e fãs culpam Edir Macedo. Inacreditavel, mas é verdade, a Japa acaba de receber a triste notícia. O programa da Sabrina, da Record, vai deixar de ser exibido na grade da emissora a partir do ano que vem. Prestes a dar à luz, a apresentadora perderá sua atração quando voltar da licença maternidade. Segundo o jornal Agora São Paulo, um novo projeto será apresentado a Japa. Ainda não está definido que tipo de formato, mas, de fato, o que existe hoje, aos sábados, não existirá mais. Apesar do curte, a cúpula do canal do Bispo Edir Macedo tem uma boa impressão da famosa. Portanto, seu desligamento não é sequer cogitado. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Agradecemos sua visita.